Então, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! A onda cultural, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Bota a merda! Bota a merda! Bota a merda! Bota a merda! Nossa! Parece o campeonato brasileiro, já tô sentindo o cheirinho. E aí, parou aí pra quem começa? Alves começa, Johnny continua e vocês querem o quê? Sangue! Vem, DJ! Som! Valeu, família! Satisfação, Rio de Janeiro! Ó, prazer, colar! Canta assim comigo, ó! Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hippie! Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hippie! Brasilia, xingou, voltai, me simar! Eu concordo, não precisava xingar! Só que eu não xinguei, então agora eu vou explicar! Eu prefiro rima muito e vim tomar o seu lugar! Aê, meus irmãos, eu sou MC Johnny, sabe quem é que você falou pra deixar tudo no seu nome? Só que você tá fugindo, deixaria tudo no seu nome se você não batesse em frente comigo! Cê não fala no museu, e olha só o que aconteceu! Pra mim, cê é o Johnny, não, cê é o pigmeu! Só que o Roche foi embora, então agora se perdeu! Aê, meu irmão, tá mandando o seu Johnny, MC! No qual é no museu, mas você falou aqui! Porque se liga, deixa eu te falar! Eu vou comprar minha passagem, te mato aqui, depois eu te mato lá! Isso aí que não cala! É o tipo de MC que só fala! Sabe por quê? Ele só manda calor, e o Johnny, como MC, é um ótimo sequestrador! É um ótimo sequestrador, vindo! Ainda sequestrei a mina do seu estado! Samba, meu irmão, samba, desrumado maconha, e você quer que vá passar vergonha! A mina do meu estado, esse é o momento, e pelo jeito ela sequestrou teus argumentos! É meu irmão, isso que é um próximo detalhe, mas ninguém sequestrou o meu cinto! A Gabi já falou que vinha sanduíce de presunto, sem gostar, o meu freestyle e o seu talhão do junto! Aê, chama a tua família, faz a ligação e volta, o talento ficou em Brasília! Olha só, olha só, eu falei que é da merda! Primeiro round, vocês decidem! Barulho, quem gostou das rimas do Johnny, MC? Barulho, para quem gostou das rimas do MC Alves? Levanta a mão, só levanta a mão quem curtiu a rimas do Johnny! Peraí, 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 que eu vou contar! Abaça aí! Levanta a mão, só quem gostou das rimas do Alves! Johnny, 1x0! Rapaziada! Cê que tá geral, a portada então vem geral, ó! Ah, rapaziada! Cê que tá geral, a portada então vem geral, ó! Porque se liga a ex-antiga tropa do Leléu Vou te dar a cota pra poder representar o Fael Representa o Fael E na batida, mano, agora eu sou cruel Eu represento, represento até o Coel O Norte senta, mano, ponte, vai sentar na torre em céu Você falou pra mim que representa o Coel Sabe que na moral, o Johnny é tropa do Leléu Você teve que ir pra São Paulo na nacionalidade Porque não representa ninguém da sua cidade A minha cidade geral viu É a literatura invadindo um fuzil É o Rap imundo, um céu, um anil Não represento minha cidade, eu represento é o Brasil Você não representa a verdade Eu sou o MC Jônia de Gaia da Improvisada É a literatura invadindo um fuzil É o Johnny M.T.S. mandando pra puta que pariu É lá que ele vai Você tá vendo que o nível do cara cai Afinal, eu faço com o Samurai Você quer ser o meu sensei, eu digo o seu verdade É, meu mano, saber que você decepcionou Eu não precisaria saber que você não aguentou Namorão, a boca tu perdeu Eu desci o meu nível de baixo pra poder comparar com o seu Como comparar com o meu Se eu sou guerreiro forte que apareceu Não é bom nada não, você não é criterioso Se bem que é na verdade, você é um cara inveja Mas na hora eu sou invejosa Começou o caminho Tá ligado, mano, que tu vai sair a barate de cantinho Porque se liga, você tá ferrado Vem pra cá, eu sou treco, tu tá mais do que ferrado Você só fala chacota Olha só como a rima é poligota Desculpa, mano, que eu tomo RJ Ele é só um caminho, o caminho do idiota Terceiro 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 É vocês que dizem Barulho, quem gostou da rima do John Barulho, quem gostou da rima do Alves Doceiro Dancin' Aroaão Doceiro Pô, não entendi, não tem Paroípa, mas aqui fica sem norte Ainda bem, porque eu não conto com a sorte Essa é a parada, mesmo sem Paroípa Essa é uma pedra que ninguém hoje garimpa A sorte pra você, Deus cheia a puta Porque você não está daqui hoje, porque Deus não te ajuda Aí, só pra você saber, você trouxe a cruz Jesus já saiu dela e ela vai atrás do seu cuscuz Mas minha rima é demais Cê sabe que eu pego, não speak de racionais A rima verdadeira, ele chega e não faz Jesus me deu a glorificação pra expulsar satanais Pra expulsar satanais, meu mano Você falou de racionais, eu vou seguir improvisando É racionais, ele tu chora e cai na cama É Miss Johnny, é a essência de mesmo drama Ele só grita, deu pra escutar Sinceramente, esse mano não sabe mais rimar A diferença é o que posso comparar É que a qualidade é diferente desse lado para cá É desse lado para cá Vou dar salsa pra você, porque você já vai ralar Não vai não, não vai não, não fez peito Bate de novo, não fez peito Eu vou ralar essa rima, deu pra entender Vou ralar teu corpo inteiro numa faca E dá pro cachorro cometa É isso, porque você é um caralho De coracho na batida e você já joga essa toalha Eu não vou pro cachorro comer No freestyle que eu não tô com preso Eu não vou ser pro cachorro comer O cachorro merece a merda dessa Rapaziada, não tem quarto round Vocês decidem Escolha a melhor rima O melhor MC O que mandou com o melhor conteúdo Barulho para quem gostou do Johnny MC Barulho para quem gostou do Alves MC Johnny Alves Alves Agora vocês estão entendendo quando eu falo Que as duas maiores batalhas de freestyle do Brasil Vão aqui hoje Somente a verdade e a ideia Tudo certo dessa vida errada Continências que vencem na marra Condolência aos que morrem na estrada